Olá amigos, aqui quem fala é o Eduardo Popovici, sejam bem-vindos a mais um vídeo da HT Brass. Neste vídeo, faremos a configuração de uma política diferenciada de senha. Nas versões anteriores do Windows Server, você tinha uma única política de senha que influenciava o domínio inteiro. Nas ações atuais do Windows Server, como 2012 e 2012 R2, você pode criar uma política para o domínio e algumas exceções para um departamento. Por exemplo, imagine que na diretoria você precisa de alguns funcionários com uma senha mais simples do que a senha do domínio, ou com uma inspiração diferente, ou com regras diferenciadas. Você consegue criar essa configuração. Este vídeo mostrará a vocês como é feita essa configuração. Um detalhe importante, essa configuração é cobrada na prova 70411 e é extremamente útil para o nosso dia a dia. Então, vamos iniciar a configuração. Após efetuar um logon no Windows Server 2012 ou 2012 R2, abra o Server Manager, ou o Gerenciador do Servidor. Vá até o item Ferramentas, abra o nosso ADAC, ou Central Administrativa do Active Directory, Active Directory Administrative Center. O apelido desta ferramenta chama-se ADAC. No ADAC, faremos a navegação dentro do nosso domínio, no meu caso, htbras.local. Desça a barra de rolagem até System, dê um duplo clique e aguarde as configurações serem carregadas. Em System, desça e encontre Password Settings Container. Dê um duplo clique e vamos criar uma nova informação de senha. Vamos criar uma nova configuração de Password para os containers. Clique em Novo, Configurações de Senha. Aqui faremos a pré-configuração dessa nova regra de senhas para um determinado container. Lembre-se, container aqui é uma unidade organizacional, ou seja, uma OU. Qualquer máquina ou qualquer usuário que for colocado nessa OU receberá esta configuração de senha. Vamos colocar um nome para esta política. Senhas, presidência. Precedência, vamos colocar como 1. Ou seja, qual é a força dessa política em comparação com as demais. Se eu tiver 3, 4 políticas que colocam senhas diferentes para o mesmo container, qual delas tem a precedência, tem a importância, é executada em primeiro lugar? Nós vamos colocar com a precedência 1. Impor comprimento mínimo de senhas? Posso remover. Ou seja, se ele colocar uma senha com um carácter, será aceito. Posso impor histórico de senhas? Ou seja, ele pode repetir a senha quantas vezes ele quiser. Bom, notem que eu não estou primando pela segurança, tá? Apenas pela facilidade. A senha deve atender os requisitos de complexidade? Posso tirar. Aí a senha pode ser qualquer uma. Para uma questão de bom senso, vamos colocar aqui pelo menos 4 caracteres. E o nosso histórico de senhas será os últimos 5. E eu não forçarei a pessoa a atender os requisitos de complexidade. Ou seja, se ela colocar a senha 1, 2, 3, 4, ali é aceita. Vamos proteger contra a exclusão acidental? Significa que se tentarem remover essa configuração, não será aceito. Ele diz que não pode ser removido até que a configuração de exclusão acidental seja removido. Impor duração mínima de senha, o usuário não pode alterar a senha dentro de X dias. Eu vou removendo. Ele pode alterar a senha a qualquer momento. A duração máxima de senha é de 120 dias. O usuário deverá alterar a senha após 120 dias. Vamos adicionar um grupo a que esta regra funciona. Clicar no avançar. Localizar agora. E vamos localizar os grupos. No meu caso, vamos descer aqui. Eu tenho alguns grupos já criados. Eu quero, por exemplo, vamos pegar... Ah, detalhe, pode ser em grupo ou pode ser em usuário, tá? Independente. Vamos pegar aqui os meus usuários. Simone. Vamos pegar o usuário Elias e o Eduardo, tá? Depois eu vou aplicar isso a um grupo específico. Pronto. Deu ok. Então, estes usuários têm essa configuração de senha. Vamos dar o ok nessa janela. E a configuração de política está criada, está funcionando. Ok? Então, vamos a primeiro momento... Encontrar os meus usuários. Vamos ocultar essa parte do sistema. Vamos até users. Tem alguns usuários já criados. Vamos lá no Eduardo. Temos já algumas configurações montadas. Então, vamos, então... Mudar a senha do Eduardo, tá? Então, vamos redefinir a senha. A senha será 123 mudar cifrão. 123 mudar cifrão. E o usuário deve alterar a senha no próximo logon, tá? Então, o que nós faremos agora? Eu farei o logon com o Eduardo numa estação de trabalho com o Windows 10. E, no momento da troca da senha, ele aceitará uma senha que não é padrão. Uma senha que foge aos requisitos mínimos de segurança do próprio sistema. Como um teste adicional, nós faremos o seguinte. Eu virei aqui em matriz. Departamentos. E vamos criar aqui, na parte de TI, um usuário. O nosso usuário. Vamos criar aqui um usuário. Nesse usuário será o joanésio Limeira. O logon desse camarada, joanésio. E a senha, vamos colocar 123 mudar cifrão, 123 mudar cifrão, tá? Então, ele precisa alterar a senha dele assim que iniciar as atividades. Vou dar ok aqui. E vamos fazer o logon com o nosso amigo joanésio. Olha que interessante. Até fechar as janelas. O Eduardo, ele está sobre aquela política de senha que pode ser qualquer uma, por assim dizer. O joanésio não. Ele tem a respectiva exigência da política mais segura de senha que influencia no domínio inteiro. Então, vamos até a estação de trabalho, a estação Windows 10. E lá nós faremos o logon com os dois usuários. Aqui nós temos, então, a tela de logon. Vamos colocar aqui o Eduardo. Ou melhor, vamos começar primeiro com o joanésio. Joanésio. E vamos colocar 123 mudar cifrão. Enter. A senha do usuário deve ser alterada, tudo bem. E vamos colocar 123456. 123456. Vamos dar o Enter. Ele coloca, olha, não é possível atualizar a senha. O valor fornecido para a nova senha não atende aos padrões, aos requerimentos do sistema. Tá? Então, aqui não tem jeito. O joanésio precisa de uma senha mais complexa. Vamos colocar a senha password. Password. Lembrando que o S é cifrão e o O do final, ele é zero. Tá? Vamos confirmar a senha. Opa, peraí. Aqui é 123 mudar, Eduardo. Tá bom, é verdade. É 123. Mudar cifrão, que é a senha antiga. E aqui é a confirmação da senha nova, que é o password. Tá? Legal. Alterou a senha, a senha foi alterada com sucesso. E você consegue entrar e ele faz a carga do joanésio, do perfil do joanésio na máquina. Aí vem toda aquela história, né? Olá, bem-vindo, estamos montando o seu cenário, enfim, o seu perfil, módulo, enfim, aquela coisa toda, tá? Nós faremos, eu vou acelerar essa parte direto para a parte em que você loga com o nosso amigo Eduardo. Eduardo. Novamente na tela de logon, faremos então o logon do nosso Eduardo. Então, o Eduardo, a senha dele, 123, mudar cifrão, será solicitada uma nova senha. E nós vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enter. Ele fez a alteração de senha, a senha foi alterada. E a carga do perfil faz normalmente. Ou seja, para alguns usuários da sua rede, é possível controlar com mais rigor a entrada do acesso dos dados, as senhas. Para outros usuários, nós podemos deixar essa regra mais flexível. Nas versões anteriores, isso não era possível. E no Windows Server 2012 e 2012 R2, isso está mais fácil, mais simples de ser feito. Ok? Então, a princípio, o vídeo de hoje é este. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá o seu like. Deixe o seu curtir aí. Se você não gostou, também deixa. Tá bom? E boa prova a todos. Um grande abraço e até logo.